Ao longo dos anos, na prática de medicina, eu compreendi que o diagnóstico não pode ser sistema cartesiano. Isso quer dizer, a medicina nos ensina desde o curso médico, nós captamos sintomas e enquadramos numa lógica diagnóstica. Já decoamos medicamento pela essa lógica de diagnóstico. Isso é absurdo porque cada pessoa pensa e sente e age diferente. Isso quer dizer que se cinco médicos consultassem um cliente, cinco médicos dariam diagnóstico diferente e tratamento diferente. Isso, de certa forma, é uma coisa natural. Cada um pensa e sente diferente. O médico, desde sua formação, não foi treinado dessa forma. Treinado para fazer um diagnóstico cartesiano. Isso quer dizer, para uma doença, tem que existir um remedicamento. Hipócrates não falou isso. Hipócrates disse o seguinte, em vez de cuidar da doença, cuide do paciente, cuide do doente. Por exemplo, uma pessoa tem infecção. O que tem que cuidar? Cuidar de muita coisa. Aumentar a imunidade, melhorar a nutrição. Isso quer dizer que Hipócrates não foi um absurdo. Hipócrates disse assim, hoje decodificando a linguagem moderna, nós temos que corrigir muitas coisas do paciente, não da doença. Quando nós começamos a estudar terapia neural, nós compreendemos que terapia neural não é só aplicar pequenas doses de procaína no organismo humano. Não é isso. Compreendemos que a procaína, em determinado ponto do organismo, ela modula o sistema nervoso autônomo. E não existe uma doença que não existe sistema nervoso autônomo desigurado. Então nós começamos a estudar bem a terapia neural e compreendemos bem isso. Em certo momento da história de vida, em certo ponto do sistema nervoso autônomo desequilibra mais. E nesse ponto que a pessoa trata o paciente. Não trata a doença, trata o paciente. Então vamos decodificar hoje na linguagem moderna o que significa cuidar do doente, não da doença. Se você cuida do sistema nervoso autônomo, está cuidando do doente, não da doença. Se você cuida do sistema redoxo, está cuidando também do paciente. Se você está cuidando da microbiota do intestino, está cuidando do paciente. Se você está cuidando da nutrição do paciente, está cuidando do paciente. se você está cuidando da doença. Se você está cuidando da doença, não doente. Por exemplo, uma pessoa que, médico que escuta a história de vida de um cliente, está tratando de doente. Porque grande parte da doença humana tem fundos psicossomáticos. Então, como o homeopata que estuda, escuta a história de vida, já tem uma grande parte da doença resolvida. Por exemplo, na terapia neural, escuta bastante a história de vida. Nós utilizamos também o sistema de consideração sistêmica para retirar trauma infantil através de consideração. Porque a maioria das doenças tem fundos psicossomáticos. E também nós cuidamos também de sono. Cuidamos também de história de vida relacionada com a alimentação, com nutrição. Toda coisa referente ao paciente, nós tentamos corrigir. Para no fundo, no fundo, tratando o paciente, indiretamente vai melhorar a doença. É isso que nós pensamos. E na clínica de igreja, o princípio é isso. Tratar o doente. Nós chamamos de equilíbrio global da saúde. Isso que nós fizemos na rotina na clínica. Isso é um axioma que nunca nós médicos devemos esquecer. Porque o objetivo de nós existirmos é o doente, não a doença. Então, temos que recordar esse axioma, assim, de todo o meu coração. Eu digo que isso foi muito importante. Depois de quase meio século de vida, eu aprendi isso. E nós temos que cuidar do paciente, que é muito importante. Muito obrigado. Até logo.